Deputado João Bosco Carneiro, ontem foi aprovada a resolução 68, o projeto de resolução 68, ampliando o prazo da CPI. A oposição foi contra. O que que prevê essa resolução 68? Na verdade, a resolução 68, o projeto de resolução 68-2015, o projeto altera o artigo 32, que trata do prazo de funcionamento de comissões provisórias, de comissões temporárias aqui na Casa, na Assembleia. Então, o artigo 32, nós nessa resolução alteramos, acrescentamos, modificamos o parágrafo 5º do artigo 32 do regimento, e acrescentamos o parágrafo 6º e o parágrafo 7º. Vou só dar uma ideia, vou só citar aqui o parágrafo 5º, como ficou a redação. As comissões temporárias se extinguem pela conclusão de sua tarefa ou ao término do respectivo prazo e ao término da sessão legislativa ordinária. Quer dizer, ou ela se conclui pela conclusão da tarefa ou pelo prazo, que é inicialmente 120 dias mais 60 dias, 180 dias, ou ao término da sessão que foi instalada. No caso da CPI, a telefonia móvel é o ano de 2015. Então, até esse ano, poderá, de acordo com o regimento, ela poderá funcionar justamente dentro do prazo. E, em casos excepcionais, como é aí onde acrescentamos o parágrafo 6º, diz que ela pode funcionar ao término do respectivo prazo, pelo prazo determinado, não superou a um ano. Ou, então, quando se passar, estiver próximo ao término da sessão legislativa, que é um ano, ela pode funcionar até o término da próxima sessão legislativa. Então, por exemplo, no caso específico, se até o final do mês não for concluída a CPI, ela pode se estender até a próxima sessão. Não até o final da legislatura, mas até a próxima sessão. Agora, o importante, então, a resolução 68 foi esse o objetivo dela, que foi aprovada ontem. Inclusive, essa regulamentação, essa adequação, ela é condizente, ela é simétrica à do Senado Federal e é também fundamentada em decisões do Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal já decidiu, reiteradas vezes, que o prazo da CPI, não prazo, o prazo determinado, significa o prazo necessário para a conclusão das investigações. Não é irregular a CPI ampliar o prazo. Inclusive, a CPI pode, no entendimento do Supremo Tribunal Federal, ela pode durar durante a própria legislatura, que são os quatro anos. Então, o ponto em relação à resolução, que foi aprovada ontem, o que trata a resolução é sobre isso. O outro ponto que precisa ser esclarecido é que, por que foi pedido, primeiro, o aditamento do objeto. Porque a gente, a telefonia móvel, a CPI está instalada, está em funcionamento para apurar qual objeto. Danos causados ao consumidor em relação à telefonia móvel, a prestação de serviço da telefonia móvel. Na apuração, que nós vamos apresentar o relatório até o dia 20 deste mês, o relatório parcial, o segundo relatório parcial, relativo aos danos causados aos consumidores pela telefonia móvel, esse relatório vai ser apresentado. E nesse relatório também, inclusive já há indícios fortes, de outros fatos correlatos que precisam ser investigados. Daí, por que nós pedimos também, a CPI fez um requerimento para aditar o objeto da CPI. E aí, aditar em qual sentido? Aditar no sentido de colocar também como objeto de investigação os danos causados, por exemplo, pela telefonia fixa, pela TV por assinatura, pela telefonia móvel. Esse danos causados aos consumidores, que não era objeto de investigação inicial. E também, chegou ao conhecimento da CPI, a questão disso que está existindo, sonegação fiscal, evasão fiscal. Então, também está nesse aditamento. Investigação também sobre formação de cartel, de oligoporos das empresas de telefonia no Brasil, especificamente aqui na Paraíba, como também de respeito à legislação ambiental, e de respeito também ao patrimônio, à proteção patrimônio cultural e histórico da Paraíba. Então, diante desses fatos, nós solicitamos também um outro requerimento, que a CPI também já aprovou, inclusive subscrito por vários deputados, inclusive da opulsão. Porque, na verdade, a CPI não pertence à situação nem à opulsão. A CPI pertence à Assembleia que representa o povo. Então, esse requerimento da CPI tem esse objetivo. É de aditar o objeto e prorrogar o prazo naturalmente. Porque 120 dias que nós estamos pedindo é para investigar esses outros fatos que se apresentaram durante as investigações. Como é que o senhor vai fazer? No caso, vai terminar o relatório da CPI, da telefonia móvel, e, em separado, vai fazer o da telefonia fixa, TV a cabo, internet? Porque durante o processo da CPI, durante o funcionamento da CPI, ela pode, antes da conclusão final dos trabalhos, ela pode apresentar um relatório parcial. Nós já fizemos o primeiro relatório parcial, já foi divulgado no mês de junho. Vamos fazer agora, como houve o aditamento do objeto, nós vamos apresentar um relatório final, completo, incluindo esses novos fatos que nós aditamos à CPI objeto, que é esses danos causados pela telefonia fixa, pela má previsão de telefonia fixa, e o caso de evasão fiscal, TV por assinatura, esses fatos que eu já coloquei. Então, ao final, nós vamos apresentar um parecer conclusivo, final, envolvendo todos esses aspectos, inclusive os aditados. Mas, para cumprir o prazo estabelecido, para a CPI concluir os trabalhos da telefonia móvel, nós vamos, até o dia 20, apresentar o segundo relatório parcial. Esse segundo vai ser completo em relação à telefonia móvel. Então, esse segundo relatório parcial vai ser conclusivo em relação à CPI, em relação aos danos causados aos consumidores pela telefonia móvel. Vai ficar, dentro desse novo prazo, as investigações para serem concluídas em relação aos outros fatos que nós elencamos que precisam ser investigados. E aí, sim, em termos desse prazo de mais 120 dias, nós vamos propor e vamos elaborar o relatório final. Mas, esse do dia 20, até o dia 20 desse mês agora, de outubro, é de respeito ao que já foi apurado em relação à telefonia móvel. Deputado, em relação à oposição, eles argumentam que a CPI, essa prorrogação do prazo, esse prolongamento da CPI, a telefonia móvel, inviabilizaria outras CPIs que não foram instaladas ainda na casa, que estão aguardando. Eles citam a CPI do empreender. Eles poderiam usar outras formas para instalar essa CPI do empreender e as outras, instalarem as outras CPIs que estão na casa?